O governo do estado anunciou a venda do terreno onde funciona a Associação Mata Ciliar em Jundiaí. Essa foi uma notícia que pegou os responsáveis pela associação de surpresa. Então vamos para Jundiaí agora conversar com a Fernanda Eonor. Fernanda, boa tarde para você. Aí na associação tem pelo menos 800 animais silvestres. Se essa venda ocorrer, como é que fica a situação deles? Serão transferidos? Não existe um espaço que possa recebê-los, viu, Daniela? Por isso a situação é tão preocupante. Boa tarde para você. Eu ia falar boa noite. Estamos acostumados a conversar na Tênis da Segunda Edição, né? Boa tarde também para todo mundo que acompanha a gente neste sábado. Nós estamos aqui na Associação Mata Ciliar e a situação é justamente essa. Mais de 800 animais silvestres. Foi anunciada a venda aqui do terreno. Mais de 30 mil metros quadrados por aqui. E diversos animais que são socorridos, por exemplo, que estão fugindo de queimadas, que foram mutilados, que são trazidos para cá. Animais que são silvestres. Aqui ao meu lado o Samuel, que é coordenador de comunicação, vai explicar melhor essa situação. Samuel, boa tarde. Obrigada pela participação. O que aconteceria caso o Estado anunciasse que a área foi vendida e vocês precisariam desocupar em, por exemplo, um mês com os animais? É, não teria como fazer, né? São mais de 800 animais. Eles não são só residentes aqui, são animais que estão em tratamento, muitos animais que estão em processo clínico, animais que estão com algum problema de saúde. Muitos animais em processo de reabilitação para voltar para a natureza, isso não pode ser quebrado, né? E não vai ter destinação. São muitos animais, não tem local para receber esses animais, né? E fora se pegar os animais que a gente recebe diariamente, são 11 animais por dia. Então, para onde esses animais vão começar a ser destinados, né? E a gente estava até conversando antes da entrada ao vivo, em relação aos projetos que ajudam vocês a manter aqui o espaço, né? Como é que funciona? Vocês conseguem receber esses projetos diante dessa situação? Bom, inclusive, um dos projetos que a gente tem, ele foi barrado por essa informação da venda da área. Então, é um projeto do Fundo de Interesses Difusos, né? Da própria Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. A gente só ficou sabendo que a área estava à venda por causa desse projeto. É um projeto que ajuda muito a gente, porque ia garantir a aquisição de diversos equipamentos aqui, para a gente otimizar o nosso trabalho de reabilitação dos animais que a gente recebe aqui, né? A gente só ficou sabendo que tem o deputado Alexandre Pereira que averigou para a gente a veracidade do fato. E esse projeto, ele está parado há quase três anos aí, por esse motivo. Tá certo, Samuel. Muito obrigada pelas suas informações. É essa situação, então, viu, Daniela? O Estado diz que o espaço é usado de maneira gratuita e de forma precária. E por isso, então, está à venda. Fica bem difícil, né? É bem preocupante, porque tem animais, inclusive, que não podem voltar para a natureza, né? Que já são moradores aí da associação. Fernanda, a gente espera que essa situação se resolva da melhor maneira possível, né? Vamos continuar acompanhando. Obrigada pelas informações.